Atenção, gravando! Olá pessoal, muito obrigado, muito obrigado! Eu sou o professor Gonçalves, e esse vídeo é produzido pela Birocó Filmes. Aqui nós vamos falar sobre assuntos que nos ajudarão a preservar nosso planeta. Transcrição e Legendas por QTSS A turma do Berocã se preocupa com o grande Berocã, o rio Araguaia. Mostra rio Araguaia. Oi, eu sou o Mandir. Estou aqui para ajudar vocês junto com o meu dicionário. Quando aparecer alguma palavra diferente, eu vou consultar o dicionário da turma do Berocã. Agora, Índio, pede atenção para todos. Vai começar o primeiro assunto. Ah, Índio quer fazer boa dica. Você tem problema fígado? Dó de cabeça? Mal-estar? Toma chá de boldo. Muito bom. Índio gosta de tomar chá de boldo de noite, antes da comida. Índio dorme melhor. Professor, fala. Música. Obrigado, Iroá. Bem, agora vamos para o nosso primeiro assunto. Vinheta, por favor. Você sabe o que é mata ciliar? Sabe para que serve? Hã? Dê uma olhadinha nestas imagens. Mata ciliar é aquela vegetação que fica às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d'água e represas. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos, como são os cílios, para os nossos olhos. Cílio, é cada um dos pelos das pálpebras. A imagem, por favor. Quem não sabe para que serve mata ciliar? Agora, professor, explica melhor. Ih! Bem, esta não estava no roteiro. Obrigado, Iroá. Bem, voltando, a mata ciliar é uma das vegetações mais importantes para a preservação da vida e da natureza. Ela preserva a vida dos rios, como o nosso rio Araguaia, e, consequentemente, de todos que dependem dele. A mata ciliar serve de proteção ao nosso rio Araguaia, retendo impurezas, preservando a qualidade da água, protegendo os barrancos e também oferece cobertura ao solo, deixando-o fofinho como esponja. Peraí, professor, desculpa interromper. Eu não entendi essa parte aí, não. Cobertura ao solo? Não tem no meu dicionário isso, não, professor. Isso mesmo, Mandir. Ao invés da água ir direto para o rio, levando com ela a terra fértil, ela penetra no solo porque não consegue chegar até o rio. A vegetação não deixa a água correr no solo. Por esse motivo, a mata ciliar evita enchentes e o assoreamento dos rios. Sem falar também das erosões. Ah, entendi. Agora eu vou ver no meu dicionário o significado de assoreamento. Silêncio, por favor, que eu estou... Silêncio. Obrigado. Assoreamento. Assoreamento. Assorear significa parar ou obstruir algo. Isso, isso. É isso mesmo que acontece com o rio que não tem mata ciliar. Assoreamento é a obstrução por sedimentos ou detritos quais querem o rio. No rio, vai se amontoando um monte de terras e areias. Tem lugar que o assoreamento é tão forte que parece que tem uma ilha no meio do rio. Mostra a imagem. Ah, aproveitando, quem tem intestino preso, toma chá de ameixa preta. Muito bom. Muito bom. Boa dica, Iruá. Bem, com o assoreamento, o rio passa a suportar cada vez menos água, provocando enchentes em épocas de grande quantidade de chuvas, ou seja, o rio vai morrendo lentamente. Nesses casos, é importante uma intervenção do homem para evitar catástrofes. Intervenção. Colocar-se entre o problema. Interferir. Fazer algo. Como que o homem pode ajudar nisso, professor? A primeira medida é a conscientização da população para que o lixo não seja jogado nos rios. Outra medida é a ação dos governos com projetos de manutenção dos rios, através do processo de desassoreamento dos rios. Este consiste em retirar do fundo dos rios, com o uso de máquinas, todo tipo de lixo e detritos depositados. Desta forma, consegue-se aumentar a vazão do rio. Mata ciliar também ajuda os animais que controlam pragas. É, oferecendo sombra e frutos. Professor explica melhor. Música. É verdade, Iroá. Por exemplo, os tatus, morcegos, tamanduás, pássaros e sapos se alimentam de insetos evitando pragas, protegendo assim as plantações e criações. Mas para isto, eles precisam das matas ciliares ou florestas para sobreviverem. Tô com uma vontade de comer doce. Ah, ah, a mata ciliar também ajuda a controlar a temperatura e impedir que os agrotóxicos das lavouras sejam levados pelas águas da chuva ao nosso rio maraguaia. É isso aí, mandi. A mata ciliar vem desaparecendo rapidamente devido ao avanço desordenado da agricultura e o uso indiscriminado do solo. Música. Música.